De acordo com a Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT, o contrato temporário tem duração de até 90 dias, podendo ser prorrogado por duas vezes. E mesmo sendo contratado temporário por período determinado, o empregado temporário tem os mesmos direitos de qualquer trabalhador, conforme enfatiza o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Pontes e Lacerda, Caio Romã. O direito do trabalhador temporário, com contrato temporário regido pela Lei nº 6.019, de 1974, são praticamente os mesmos de um trabalhador contratado no modelo seletista, da CLT. Deve ser registrado esse contrato de trabalho em carteira de trabalho, na CTPS do trabalhador, sendo anotado como trabalhador temporário, e garantindo a ele todos os direitos, inclusive remuneração no mesmo patamar, igual àquela do trabalhador que trabalha na mesma categoria, férias proporcionais aos dias trabalhados, fundo de garantia por tempo de serviço, e inclusive os auxílios previdenciários. Então, é praticamente a mesma coisa. A única diferença é que ele é, como o próprio nome diz, um trabalho temporário. Mas os direitos são praticamente idênticos aos contratados pelo regime seletista. Quanto aos direitos no caso de acidente de trabalho? Todos os direitos previdenciários também são resguardados ao trabalhador temporário. E o acidente de trabalho também é resguardado ao trabalhador temporário. Desde que ele cumpra alguns requisitos para a previdência, existem alguns benefícios que exigem carência ou não. Mas ele tem todos os seus direitos previdenciários também resguardados, inclusive o auxílio acidentário, caso ocorra um acidente de trabalho. Lembrando que com o aumento das vendas em fim de ano, é comum essa contratação temporária. Então, a gente tem que ficar alerta, empregadores, ficar alerta à Lei nº 6.019 para não fazer uma contratação errada e não sofrer as consequências. E o próprio trabalhador também exigir que seja feito nos moldes da lei para não haver problema nem para o empregado e nem para o empregador. Caio, diz uma coisa. Quando no ir e vir do trabalhador para o trabalho, indo ao trabalho e retornando para a sua residência, caso ocorra um acidente nesse percurso, responsabilidade de quem? Varia. Tudo depende. Se o transporte, por exemplo, uma empresa que oferece o transporte do funcionário, a partir do momento que ele está dentro de um transporte oferecido pela empresa, se houver algum acidente, já é responsabilidade da empresa. Agora, se ele estiver no trânsito para o seu trabalho, em transporte próprio ou a pé mesmo, na rua, qualquer coisa assim, não há responsabilização da empresa. Tudo depende de como é feito esse transporte ou esse caminho. Essas horas de itinerárias entre a casa do trabalhador e a empresa. Caso o funcionário ou a funcionária engravide ou sofra algum acidente de trabalho, o empregador tem por obrigação manter o período de estabilidade para essa causa. Em caso de gravidez, ele tem que manter até cinco meses após o parto e acidente de trabalho, 12 meses após a alta do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social.